Quão limitados são os nossos sentidos? Nós, seres humanos, já nascemos dotados de órgãos sensoriais extraordinários, que nos permitem saber que existimos e que o mundo ao nosso redor também existe. Mas como você já deve desconfiar, os nossos sentidos são extremamente complexos, porém muito limitados. E nesse momento, peço a você uma licença poética para parafrasear Shakespeare, afirmando que, abre aspas, existem muito mais mistérios entre os nossos cinco sentidos do que supõe a nossa van filosofia. Fecha aspas. Visão, paladar, olfato, tato e audição. Para muitos, estes são os nossos únicos sentidos. Mas, na realidade, a ciência moderna, através de alguns estudos recentes, pasma. Sinaliza que possuímos aproximadamente cerca de 21 sentidos. Apenas para citar algum deles, além dos nossos cinco sentidos clássicos, temos também a sensação de plenitude, a sensação térmica, a sensação magnética, a sensação vestibular, a coceira e outros. Entretanto, no vídeo de hoje, gostaria de abordar com vocês sobre o quão limitados podem ser os nossos sentidos. Pois é, eu sei, é difícil. Mas será que você já parou para pensar sobre isso? Como também somos biologicamente limitados pelo nosso DNA? Achamos, naturalmente, pela nossa capacidade intelectual, que somos o supra-sumo das espécies do planeta. Estando no topo da cadeia alimentar, com uma tremenda capacidade de abstração e de raciocínio lógico, mas será que somos realmente tudo isso? Ou essa é só uma auto-percepção humana e trata-se somente de uma mera inflação do nosso ego? Você sabia, por exemplo, que perto das galinhas podemos ser considerados daltônicos? Fato é que a ciência já comprovou que a retina desses animais possui cinco cones sensíveis à cor, enquanto nós, seres humanos, temos somente três. Ainda, em termos de visão, uma águia voando a 200 metros de altura é capaz de enxergar um ratinho movendo-se na grama, com um alcance ocular que pode chegar a impressionante 8 quilômetros de distância. Bastante, né? E o que dizer da famosa frase olhos de lince? Para este felino com uma capacidade apuradíssima de visão, enxergar bem é uma questão de vida ou morte. Mas a reflexão proposta aqui é será que existe algo além que somos capazes de enxergar? Bom, certamente. A faixa visível do espectro eletromagnético que nossos olhos são capazes de enxergar compreende algo em torno de 400 a 700 nanômetros. Ou seja, a olho nu conseguimos ver somente algumas cores do arco-íris, que vão do violeta ao vermelho, um campo extremamente restrito e limitado do comprimento de onda. Mas isso simplesmente não significa que as coisas que não podemos ver não existam. Trata-se meramente de uma limitação dos nossos parâmetros biológicos. Não enxergamos os raios infravermelhos e no outro extremo os raios ultravioletas. Mas sabemos da existência de ambos, não é mesmo? E o que dizer em relação ao nosso olfato? Esse sentido deixa muito a desejar quando nos comparamos a outras espécies. Temos unicamente 5 milhões de células especializadas para detecção de cheiros e odores. Um cão, por exemplo, possui 60 vezes mais células olfativas do que nós. Aproximadamente 300 milhões delas. Além de ser capazes de detectar simultaneamente dois odores distintos, cada um em uma de suas narinas do seu focinho, ao mesmo tempo. Um urso com um potencial olfativo ainda maior do que os melhores amigos do homem, são capazes de farejar a quilômetros de distância com a sua surpreendente e inimagináveis 4 bilhões de células olfativas. consegue visualizar ou imaginar o que isso significa? Seria, por exemplo, guardadas as devidas proporções, sentirmos praticamente o cheiro de um bolo assando em uma cidade vizinha. Bom, deu para perceber como somos limitados? Nossa audição só é capaz de escutar sons entre 20 mil hertz. Um gato, no entanto, ouve até 60 mil hertz. Ou seja, três vezes mais do que nós. Uma baleia beluga, então, praticamente nos humilha com a sua absurda capacidade de audição, que pode chegar a 120 mil hertz. Um bagre, como exemplo, possui o triplo do nosso paladar, com 27 mil papilas gustativas. Até mesmo um simples camarão tem uma percepção maior do que a nossa. Um estudo realizado na Austrália comprovou que esses crustáceos interpretam cores de forma equiparável a um satélite. Bom, que coisa, né? Como Einstein postulou em sua teoria, tudo é uma questão de relatividade. Sendo assim, apenas para ilustrar o meu pensamento, caso fôssemos julgados por alguma dessas espécies, poderíamos ser considerados, na ótica deles, com base em suas capacidades sensoriais, que são superiores às nossas como seres meramente insignificantes. Seríamos, neste contexto, como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, equivalentes ao viciteco do subtroço. E aí, o que você acha disso? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Venha você também pensar fora da caixinha. Acesse agora o nosso site e conheça o treinamento de ginástica cerebral 5550. www.cerebralinfluencer.com.br Obrigada!